Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 e hoje é o dia de fazer um vídeo diferente. É um vídeo que era para te sair há um mês atrás, o nome do vídeo é Sarve Sarvado para vocês. Então vamos começar essa bodega aqui, então vamos lá. Primeiro Sarve vai para Adriana Pereira que pediu um salve e eu respondi para ela, Sarve. Então Sarve bem Sarvado para você Adriana Pereira, é nóis. O próximo salve vai para Felipe Xavier, ele respondeu assim, Fala aí garoto, e aí garoto, como vai garoto? Eu respondi para ele, fala aí garoto, garoto vai bem garoto, e você garoto, como vai garoto? Tipo porra mano, você está falando o que? Nada que você está falando né, tipo mal bugado. Sabe por que eu mando um salve para você cara, um Sarve bem Sarvado para você, porque você perguntou como estou, se eu estou indo bem. E raramente alguém pergunta isso para a gente. Os caras querem que você poste vídeo todo dia e não sabem o que está acontecendo na sua vida e tal. Muita gente não sabe, mas eu estou com muitos problemas aqui com meu computador e meu teclado. Meu teclado, meu mouse e meu computador e internet, cara. Então, está foda a situação em 2016. Mas um Sarve bem Sarvado para você. O próximo Sarve vai para Douglas Beiros. Ele pediu o salve, eu respondi para ele, é um Sarve. Então Sarve bem Sarvado para você Douglas Beiros. Próximo salve vai para Gameplay RJ Oliveira. Esse cara é um cara que tenta comentar sempre em primeiro lugar. Os comentários no vídeo, ele tenta chegar sempre em primeiro lugar, mas às vezes ele chega em primeiro, às vezes em segundo. Então, um Sarve bem Sarvado para você cara, porque você merece. Você sempre está dando like nos meus vídeos. Você sempre está comentando nos meus vídeos. Valeu mesmo por ter esse carinho por mim. É nóis. Salve para você meu amigo. Um Sarve bem Sarvado para Matheus Fonseca, que disse like e salve. Eu respondi para ele, Sarve. Próximo Sarve vai para Vitor Hugo. Lol, salve David. Uh, eu falei Sarve. Sarve. Próximo Sarve vai para Faviana. Ele respondeu assim, Ernup, lembra de mim? Faviana, próximo vídeo de Crossfire. Meu salve, hein? Eu respondi para ele, sim. Dentro de você, você é da Live do Caveira e eu não esqueci do seu salve. Seu salve está aqui, ó. Sarve. Tá ligado? Sarve. Você pede Sarve. Se você pede um salve, eu respondo um Sarve, né? Tipo, não tem nada a ver, né, cara? Então, vamos para o próximo Sarve. O próximo Sarve vai para Nino Fidelis. Ele respondeu, Salve, Ernups. Eu respondi para ele, Sarve, Ernups. Tá vendo? Eu respondi, ó. Eu dei salve para quem você pediu, ó. Tá vendo? Próximo Sarve é para Alan Henrique. Manda um salve aí, David. Valeu por lembrar do meu nome. Pouca gente sabe meu nome. Meu nome é David, tá? Eu respondi para ele, um Sarve aí, David. Então, manda um salve para mim mesmo. Valeu aí, Alan Henrique, por lembrar do meu nome. É nóis. Próximo Sarve é para José Carlos. Like, manda um salve. Responde um salve. Um salve aí. E ele respondeu, valeu. Próximo Sarve é para Arisson Correia. Manda um salve aí, mano. Respondi um salve aí, mano. Salve para você aí, Arisson Correia. Próximo Sarve é para Lucilene Lu. Salve. Sarve para você, Lucilene Lu. Próximo Sarve é para Papai Zoeiro. Manda um salve. Sou seu inscrito quando você era Barrinha de Prata. Caralho, mano. Você é inscrito há muito tempo, então, mano. Um Sarve bem salvado para você, Papai Zoeiro, que você está inscrito no meu canal há muito tempo. Muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês têm por mim. Muito obrigado mesmo, muito de coração. Próximo Sarve é para Anny Gamer e Lofis Rue Luiz. Então, o canal da Anny Gamer vai estar na descrição e aqui na tela, em cima dessa bagacinha aqui, quadradinha branca aqui, que tem um desenho e tal, que está escrito um monte de letrinhas ali. Vocês podem clicar aqui, que vocês vão para o canal dela. E um Sarve bem salvado para vocês dois aí. Muito obrigado pelo carinho. É nóis. Próximo Sarve vai para Caio Cesar. Manda um salve aí no próximo vídeo. Ele comentou duas vezes, porque o YouTube estava bugado nessa época. Eu não consegui responder o comentário de ninguém, porque ele acabava dando um erro. Alguns eu consegui responder, outros eu dava erro. Eu ficava, não foi possível, problema com a conexão e tal, blá, 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 blá. Vamos para o próximo Sarve. Próximo Sarve é Live Tem. Lá então, tá Tom David. Manda um salve, por favor. Eu respondi para ele e não respondi, porque não dava para responder, cara. Desculpa aí, mas um Sarve bem salvado para você, cara. Próximo Sarve é para Edilaine Cardoso. Oi. Eu respondi, olá. Ela respondeu, manda um salve no vídeo. Valeu, valeu. Eu respondi, Sarve. Então, Sarve para você, Edilaine Cordeiro. Próximo Sarve é para Blackshot Games. Blackshot Games é nada mais do que o Johnny. Um cara que era membro da Suprema Corte e era parceiro da gente aí. Um salve para você aí. Blackshot é nóis, Johnny. É nóis. Valeu. Próximo Sarve é para Cauê Henrique. Manda um salve no próximo vídeo aí, por favor. Eu respondi, pode deixar, se eu lembrar, eu mando. Então, eu acabei de lembrar aí um salve para você, meu amigo. Valeu. É nóis, Cauê Henrique. Próximo Sarve é para Atlantic Game. Nossa, nem gamer. Eu estou lendo coisa que não existe ali, tá ligado? Ele disse, eu te amo. Salve, mano. Cara, valeu pelo carinho. Muito obrigado mesmo aí. Um salve bem salvado para você. E muito obrigado mesmo pelo carinho. Próximo Sarve é para Marcos Adriano. Salve. Marcos Adriano. Salve para você aí. Muito obrigado mesmo por comentar. Próximo Sarve é para Pedro Juan. Primeira visualização. Mereço um salve. Então, um salve para você por causa da primeira visualização, meu amigo. Salve para você. Muito obrigado por ser o primeiro a comentar o vídeo. É nóis. Próximo Sarve é para ninguém. Não tem mais ninguém. Então, mentira. Tem sim. Não, mas é um salve para a Rebeca Mansur. Acho que é isso mesmo. Ela pediu um salve para mim no Facebook e falou que se eu não mandasse um salve, ela ia me espancar. Então, um salve para você aí. Não vai mais me espancar, beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E eu vou ver se eu consigo resolver os problemas com o meu PC aqui, com a minha internet. Porque a internet já está quase resolvido. Só falta resolver o problema do meu PC mesmo. É isso aí. Valeu. Valeu mesmo de coração. Estamos chegando a 20 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, que gosta do meu conteúdo. E é nóis. É nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.